Está aí conferindo os últimos detalhes, agora sim o árbitro autoriza. A bola está rolando no Lindolfo Monteiro, está valendo a rodada 9 da Série C. Fez o pivô, fez a devolução para o Raul, vem cruzamento para a área, quem sobe a cabeçada! Gol! É do Jacaré! Atuando pela Amazônia, já havia sofrido os dois primeiros jogos. E vem de novo a Autos, cruzamento ali do Raul, a defesa cortou a sobra, Manoel! Gol! Do Autos! É do Jacaré! Pode ser mais um bom momento para o Autos. Levantou o Gabriel, o desvio, a bola foi direto ali nas mãos do Edson Marden. É o Amazonas tentando ressuscitar na partida, ali pela direita, a bola esticada na frente, o toque, vem cruzamento para a área, tentativa da bicicleta, Luan Santos! O Jorge Mendes, a bola chega do lado direito, já na grande área, vem cruzamento, a bola passa por todo mundo! Passe no meio, vem chegando o Amazonas, cercando por ali com o Vini Locatelli, rolou para o DG de fora, o chute, defendeu o Flávio! Vem Sassá, bola à frente, tentou driblar o goleiro, caiu no chão, pediu o pênalti e o juiz marcou! Olha o lance aí de novo, a bola lançada à frente, Sassá livre, 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 livre! Sassá na bola, Rafael no gol, autorizado, foi o Sassá, pé direito! Gol! É do Amazonas! Ele olha para a área, pinta o cruzamento, quem sobe, a toque! A bola sai à direita do gol do Edson Marden! Fez a reposição com velocidade, nos pés do Valderrama, deu um tapa à frente, que bolão do Valderrama! Bom momento para o alto, já na grande área, pode ser o terceiro, bateu para o gol, perdeu! Alto veio lá ao direito! Levantamento é feito, na grande área, corte mal feito, a sobra, ainda com o Amazonas, o chute! A bola vai pela linha de fundo! Por enquanto, vitória do Confiança por 1 a 0! Bola rolando de novo no Lindolfo Monteiro! Está valendo para a Altos e Amazonas, mais 45 minutos de bola rolando para a gente conferir! Vem a Altos de novo, cruzamento à cabeçada! Bola lançada à frente, reclamando ali a defesa do Amazonas, a jogada segue, vai o Luan Santos! Brigou ali pelo alto, melhor para a defesa, vai o Sassá para brigar com o Flávio! Ganhou o Sassá, caiu no chão! É pênalti! Ganhou na corrida ali o Sassá, da marcação do Flávio Boaventura, a gente está vendo o lance de novo! Está autorizado pelo árbitro, foi o Sassá, pé direito! Gol! Olha o Altos no ataque, vem pelo meio, chute de fora da área, a bola saiu mascada! 33 minutos, bola esticada à frente, na tentativa para o Fumaça, belo drible do Fumaça, cruzamento na área! Elielton chutou para fora! Peu na grande área, se ajeitou o corpo, tentou o cruzamento, a bola desviada, Foguinho dominou, bateu para o gol! Ela subiu demais, foi pela linha de fundo e vem de novo o Amazonas com o Hermel na entrada da área, bateu para o gol! O golaço! O golaço! Olha o Fernandinho, falta de longe, bateu para o gol! Ela vai por cima! Bolão agora do Foguinho, no fundo para o Yuri Ferraz, cruzou o rasteiro! Rafael caiu bem ali para defender! Apito o árbitro, fim de jogo! Vitória de virada, vitória incrível da onça pintada, 3 para o Amazonas, 2 para a equipe do Altos!